Olá pessoal, eu sou a Mika, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, aqui do Experimentando a Vida, eu vou fazer a resenha do sabonete esfoliante da Tropical Vegan. Ele vem assim, nessa embalagem, e no caso, esse aqui é o de lavanda. Eu adoro lavanda. Aí eu tentando abrir, sou um pouquinho desastrada. E, ó, ele tem essas coisinhas aqui e também, ó, bastante aqui. Pra quem não sabe, a esfoliação da pele, ela faz uma renovação celular. Eu utilizo bastante por conta que eu sou um pouco desastrada e eu estou sempre assim, gente, ó, com arranho de gato na pele. Vamos ver se vocês vão conseguir ver. Ó, estou sempre ralado. Então, eu utilizo bastante nos braços e nas pernas, tá? O sabonete esfoliante e com o auxílio da bucha vegetal pra tirar tudo, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês a utilização do produto. Vou mostrar aqui pra vocês como eu utilizo, tá? Ó, ele aqui. Ó, bem gostosinho, gente. Ele tem uma consistência bem gostosinha, ó. Assim. Ó, aqui geralmente onde eu tenho as marcas, né, que as minhas filhas me arranham. Ó, toda arranhada eu fico no braço. E eu tô com esse ralado aqui, ó, pra ajudar. Ó, e aqui também. Ai, gente, vocês não viram minhas pernas, o estado que tá. Aí eu passo bem. Ó, ele faz bastante escovinha, ó, na pele. E aí eu venho com a bucha vegetal. Gente, eu sou viciada nessas buchinhas vegetal e venho esfregando. Aí eu passo mais ele e venho esfregando. Ó, não sei se vocês conseguiram reparar. É um pouquinho mais perto, ó. Ele vai dando uma clareada nas cicatrizes. Ele faz, né, a renovação celular e vai tirando. Aqui, ó, essa daqui. Como que tá? Ai, gente, só eu mesmo. Só que foi andando de bicicleta, gente, que eu consegui me rolar inteira. Ó. Aí eu passo bem. Ó, e fica bem lisinho. Isso aqui é ótimo pra tirar manchinhas, sabe, de pele, da perna. Ó, essa daqui vai sair tudo. Essa aqui tá bem aqui, ó, no meu pulso. Vai sair tudo. Ah, eu tenho uma desse lado, ó. Vocês podem ver, ela tá bem vermelhinha, tá vendo? Aí, quando a gente passa o sabonete esfoliante, ó, e vem bem com a buchinha, ela já dá uma boa clareada. Eu adoro. Ó, e desse lado aqui eu ainda tô com mais o escadinho aqui. Tudo a ema, gente, que me arranhou. Ó, e ó, e conforme você vai usando o sabonete, ele vai soltando, ó, essas bolinhas. O cheirinho é bem gostosinho, gente. É parecido com aquele perfume da Tropical. Eu vou deixar aí pra vocês no cards. E como vocês viram aí, com o sabonete esfoliante, ele tá até aqui ainda, vou deixar ele na pia pra me ajudar. Eu consegui diminuir bastante, né, e fazer bem a renovação celular, principalmente do meu braço, ó, esse aqui, ó, que tava bem vermelhinho, ó. Mais umas duas aplicações, ele vai sumir. Eu gosto bastante de fazer isso. Lembrando que você pode utilizar também na perna. Eu tenho uns arranhados aqui no joelho, que a ema vem e me morde, me arranha e sai correndo. Então, assim, um dos pontos positivos é que ele ajuda a você fazer essa renovação celular da sua pele. E ele tem um cheiro gostoso, ele tem um cheiro bem agradável, tá? Eu criei uma playlist completa com todos os produtos que eu já fiz resenha até hoje. E também vou deixar aqui nos comentários e também aqui o Instagram deles pra vocês irem lá e verem tudo que eles têm no catálogo. Se você tá gostando desse vídeo, já deixa um joinha, já se inscreve aí no canal Experimentando a Vida. Lembrando que esse produto é totalmente vegano. E compartilha com aquele seu amigo, com aquela sua amiga que vive com a pele toda coesiada. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijinho da amiga e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.